Para promover renda, emprego, bem-estar e qualidade de vida por meio de ciência, tecnologia e inovação, a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná escolheu quatro áreas prioritárias, agricultura e agronegócio, transformação digital, sociedade e economia e biotecnologia e saúde. A Fundação também atua em redes colaborativas de pesquisadores com modelo de trabalho chamado Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, o NAP. A rede conta com universidades estaduais, federais, um instituto tecnológico federal e instituições privadas. Nós temos hoje um efetivo, é um ativo muito importante, o capital intelectual, representado por cerca de 20 mil doutores nesse sistema. Então, é por meio da mobilização, a integração desses pesquisadores, dessas instituições, em torno de problemáticas de desenvolvimento do Estado, trabalhando em rede, que nós pretendemos viabilizar todo esse trabalho, essa parceria com a CAPES. A CAPES, a gente tem claramente a percepção de que lidera todo um processo de organização o sistema de pós-graduação do país e, naturalmente, a pós-graduação talvez seja o principal ativo dos sistemas de ciência e tecnologia que nós temos hoje nos Estados. Então, essa parceria é muito importante, porque ela permite justamente alinhar esses programas de pós-graduação com a desenvolvimento regional, com prioridade de desenvolvimento socioeconômico dos Estados. Com o PDPG nos Estados, a CAPES trabalha junto com as fundações estaduais de amparo à pesquisa para fortalecer programas de pós-graduação emergentes e em consolidação, em áreas consideradas prioritárias por cada Estado. Com o PDPG nos Estados, a CAPES, a CAPES, a CAPES, a CAPES, a CAPES, a CAPES, a CAPES,